A motivação de todos os dias é alegrar o meu povo. Sofremos muito, temos muitas dificuldades, mas acordar e ter motivação a todos os dias para dar, nem que seja um minuto de alegria, é isso que me faz levantar e estar aqui. Quase ter cumprido falta a vitória de amanhã e acredito nos meus colegas e acredito nas minhas capacidades e muito mais dos meus colegas, por ser eles, acho que não chegamos lá. Vamos conseguir, temos o show disso. Força Moçambique!